E agora vamos para o campo, continuar um trabalho tão importante que a Secretaria de Agricultura faz na CATE, na Defesa, aqui para a sede, tem mais 5 ou 6 funcionários para a sede. É muito importante isso para o serviço público, é muito importante isso para os nossos produtores que estão recebendo um reforço extraordinário. A removação dessa equipe para o futuro, são os futuros que vão dar continuidade a esse trabalho que a Secretaria tem feito ao longo desses mais de 130 anos. O treinamento que a gente teve aqui nesse pré-serviço, eu vi que estão tentando ter bastante inovações, muita coisa nova. Então estou na expectativa de ver aí tudo isso acontecendo e, se possível, ajudar bastante para que tenha bastante mudança por aí. Foram importantes para ver outras partes, não só a parte técnica, como a parte administrativa, entender um pouco de ética no serviço público, como atuar como servidor público. Foi bastante interessante esses dois dias de palestra, porque a Secretaria é um órgão muito grande e a gente fica, dentro da Regional, a gente fica meio preso ali no nosso serviço, mas é interessante conhecer também que existem outros departamentos que também podem apoiar a gente dentro da Regional. Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Governo de São Paulo.